Aqui é informação exclusiva, a polícia aqui ó, trazendo, vamos ver aqui, vamos ver aqui, peraí, peraí, informação aqui, os policiais trazendo aqui ó, os caras que, deixa eu pegar aqui ó, os policiais conseguiram prender aqui ó, os caras suspensos de terem matado a juíza aqui ó. Porra ou porra? Mas tá mostrando minha cara, eu tô de menor meu irmão. Aí fora que você tá envolvido aí. Oi. Você foi a sua juíza? Você foi a sua juíza? Eu tava participando do estupro, tava com... Você foi a sua juíza? Quer falar com a gente não? Tá aqui, os dois vão ser conduzidos aqui pra nada de Garcia aqui ó. Pronto, tá aí a informação do rapaz com o tipo de participação do crime? Tá aqui, ó. Os policiais aqui, ó. Flagato da nossa equipe. Vem, 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 vem. Tem mais gente aqui, ó. Flagato da nossa equipe, mais gente aqui, ó. Chega aí, Moisés. Vamos filmar aqui, ó. Pegar detalhes aqui, ó. Vem cá. Não tenho nada a ver não, irmão. Tenho como provar que eu não tenho nada a ver. Tava viajando a trabalho. Pode mostrar minha cara mesmo. Eu não tenho nada a ver. E a violência da comunidade? Hein? A violência da comunidade. Eu tava com menor na hora. E a polícia pegou você por quê? Você tava fazendo o quê? E a polícia pegou você por quê? No dia. No dia eu tava trabalhando e me parou da conquista. Aquele menor ali, perigoso, perigoso da perigodidade. Participou também do assalto e o secundro aí da juíza, como também da promotora. Sem mostrar aqui o rosto dele, ele agora vai ser levado aqui pelos policiais. Olha aí, a nossa equipe acompanhando de perto aí. Os acusados vão ser levados agora para o CAB. O primeiro homem entrou na viatura, a mulher também, segundo informações, participou. Entrou agora no carro presídio. Aí o segundo rapaz ali menor, o terceiro também. São três homens e uma mulher. Segundo informações, esses elementos estupraram a promotora. A nossa equipe acompanhando de perto esse flagrante aqui no DHPP. A nossa equipe acompanhando de perto a transferência dos homens acusados de estupro. Aí na frente, a viatura do COE, Centro de Operações Especiais. O carro presídio vai fazer nesse exato momento a transferência para a Secretaria de Segurança Pública no CAB. A nossa equipe acompanha de perto com exclusividade para o Se Liga Bocão. Aí na frente, uma equipe do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil dando apoio. E a nossa equipe acompanha de perto toda a movimentação. Inclusive tem uma mulher também que está presa. Segundo informações, ela tem participação. Vai ser apresentada também na Secretaria de Segurança. A nossa equipe acompanha de perto com exclusividade. Nossa equipe chegando nesse exato momento na Secretaria de Segurança Pública no CAB. Acompanhando de perto toda a movimentação dos policiais. Homens acusados de estupro. Aí vamos lá, o policial abrindo aqui o carro presídio. Esse cidadão é o Zoião, é o Bruno, perverso, cidadão realmente que acabou estuprando a promotora. Legenda Adriana Zanotto Aí na frente o Zoião e também a mulher que está presa é a Thaís. A nossa equipe acompanha de perto aqui toda a movimentação. Eles que entraram agora no carro presídio vão ser levados para o COI. E a nossa equipe acompanha toda a movimentação aqui na Secretaria de Segurança Pública.